E ainda falando sobre cobranças de dívidas, se você tem aí o seu carro, a sua moto, está devendo IPVA, o Estado de São Paulo está cobrando também os devedores. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo notificou proprietários de 1.422.729 veículos com o pagamento do IPVA em atraso. Os débitos abrangem os IPVAs de 2021, 2022 e 2023 e somam mais de R$ 2 bilhões. A notificação ocorreu exclusivamente através do Diário Oficial do Estado. Traz a identificação do proprietário e do veículo, e além dos valores do imposto, da multa incidente e dos juros por mora. Para regularizar o imposto, o pagamento pode ser realizado pela internet ou nas agências da rede bancária credenciada, utilizando o serviço de autoatendimento. Basta informar o número do renavando o veículo e o ano do débito do IPVA ser quitado. O débito não quitado no prazo de 30 dias ou para qual não foi apresentada a defesa, no mesmo prazo, será inscrito em dívida ativa e os nomes do proprietário, do responsável solidário, se houver, serão incluídos no cadim estadual e na dívida ativa do Estado. A administração do débito inscrito em dívida ativa vai para a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, que poderá iniciar um processo judicial.